Paz seja convosco Olá amigo, olá amiga, que bom estarmos juntos bem cedinho para refletirmos na palavra de Deus. Ou talvez você está assistindo esse vídeo em outro momento do dia. Não se preocupe, a bênção do Senhor é para você, em cada momento do dia. Hoje eu quero partilhar uma esperança maravilhosa com você. Ela aparece aqui em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 20. E é o penúltimo verso da Bíblia. Assim João escreveu. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem Senhor Jesus. João inicia o livro do Apocalipse afirmando que esse livro é o testemunho de Jesus. Mas para frente, nesse mesmo livro, João diz que Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Isso significa que Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para mudar de ideia. Querido amigo, querida amiga, Jesus prometeu que vai voltar para nos levar para um lar aonde não mais existirá morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Você sabia que existem mais de 2.500 referências na Bíblia sobre a volta de Jesus? Isso significa que Deus leva muito a sério esse assunto. Ele realmente quer ter você ao lado dele por toda a eternidade. Para você que está vendo esse vídeo ao lado do seu filho ardendo em febre num hospital. Para você que está desesperado porque a pessoa que você tanto ama foi embora de casa. Você que está chorando por causa da morte de um filho. Você que está deitado na sua cama, no escuro do seu quarto, afundado na depressão. Querido amigo, querida amiga, Deus deixou 2.500 promessas do seu retorno na Bíblia. Porque ele está pensando em você, quer curar a sua dor, quer secar suas lágrimas, quer trazer alegria ao seu coração. Talvez você já tenha desistido de esperar. Afinal, essa promessa foi feita há tanto tempo atrás, mas Jesus prometeu que vai voltar. E sabe qual é a garantia? É que o próprio Jesus morreu na cruz, carregando sobre si a minha e a sua dor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então pense comigo. Se Jesus morreu para cumprir uma promessa, que ele fez por quatro mil anos, só para nos salvar, Você acha que ele não voltará para nos levar então para os céus? Amigo, Jesus Cristo vai voltar. E ele vem para nos tirar desse mundo mau e de pecado e nos levar para o lar eterno, para o céu. E lá, o abraço de Jesus vai lançar suas mágoas no chão. Seu carinho secará suas lágrimas. Por isso, a certeza da volta de Jesus pode trazer luz ao seu quarto escuro, vigor aos seus nervos doloridos e cor ao seu mundo cinzento. A certeza da sua promessa pode trazer hoje paz ao seu coração, pois você pode ter certeza de tudo, de que tudo está nas mãos daquele que ama e não falha em cumprir suas promessas. Então, levante-se, porque é um dia a menos para a volta de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela promessa da Tua vinda a essa terra. Certamente o Senhor voltará, assim como veio pela primeira vez morrer em nosso lugar. Que nós hoje possamos Te aceitar como nosso Salvador e fazer o devido preparo para Te receber em glória e majestade. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.